O que é isso, essas horas? Meu Deus do céu, o que é isso? Prazer, conheço você. Prazer, também. Oi, pessoal. Hoje nós tiremos dia, né, Quequinha? É verdade mesmo. Pra fazer uma visita aqui em São Luís do Paraitinga. Pra Rosana Oi. Oi. Não, não é oi. Oi é ela que é, Rosana Oi. Não tô dando oi pra você. Eu sou oi. É o que é oi. Entendeu? Entendeu? Então, eu quero mandar uma mensagem aqui pra um amigão nosso também, viu? É o Robson Carneiro. Ele fica lá no Facebook. Conhece o Robson Carneiro? Ah, não tô recordando dele. É, eu vou apresentar ele pra você no Facebook. O Robson Carneiro, ele fica lá, às vezes nos comentários, ele fica lá arrebentando com o meu quequinha. É, eu acompanho mesmo, parece que ele vai cair na porrada. Aí vem tudo armado lá de heliscópio. Paz de amor, ele nas queira. De, 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 é, via túnel, né? E você não corre do heliscópio? Não corro, eu achei até bonito. Rosana, como é que você tá, minha filha? Eu tô daquele jeito, presa aqui dentro, essa pandemia. Olha só, ar que em gel aqui, olha que beleza. Desenfentar bem pra receber a visita. Qualquer dia, nós vai aparecer lá na casa do Robson Carneiro. Espera aí, rapaz, né, quequinha? É mesmo, Edu, veja a hora de chegar lá. Vou gravar um episódio junto. E leva um abraço meu pra ele. Levo sim. O que você trouxe aí, quequinha? Eu trouxe uns DVDs do nosso firme. Pra quem? Pra mim? Não, é pra Rosana. Pra Rosana? Oi! Oi! Rosana, oi! Oi, que bem-vídeo! Que que é esse, qual é que é? O Novo Amanhecer. O Novo Amanhecer. Pega, vai pegando. Tô amanhecendo, cara aqui. Olha, os esquisitos, eu aqui. Olha, eu aqui também, olha. Agora tem mais um esquisito aqui. Ah, outro esquisito, olha só. Pega também. Olha, outro dos esquisitos. O Novo Amanhecer. Nós aqui também. A noi tá indo aqui na cachoeira tomar banho, né? A noi toma banho assim, sabe? Só de cachoeira. É, mas assim, duas, três vezes por ano. Sabão de cinza. Sabão de cinza, aí ela conhece. Às vezes não é nem uma vez por ano. E esse aqui? Esse aqui é o Super Jake. Super Jake. Já assistiu ou não? Não, não tenho. E insiste pra você ver. A hora que você insistir, aí você vai gostar. Vai ser o primeiro da televisão. Esse é o Novo Amanhecer também. Esse aqui é o Novo Amanhecer. Esse aqui você dá pra quem você quiser, aí pros vizinhos aí, tá bom? Pega todo. Quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa. Obrigado pela visita e pelo presente. Pelo dia 13 de janeiro de 2021. 13? É. Parece que é aniversário seu também, né? É. É. Olá, eu trouxe um presente aqui, ó. Obrigada. Vem pro dia certo, então, não é mesmo? Vamos dar uma enrolada aqui, ver se sai um cafezinho, né? O quequinha? Ou então, vai que chega uns bolos, uns sargadinhos, né? É bom demais, né? Um franguinho na panela, eu garanto. Frango na panela. Ah, então acabou. Não precisa nem mais bolo. Um frango na panela. Garantimos o nosso arco. Garantimos. Tá, garantimos. E a senhora, a Nói vai encerrar por aqui, mas Nói agradece de coração aí o nosso amigo do Facebook, porque se não fossem vocês, a nossa alegria não era completa, né? Se não fossem vocês burcos, vocês não estavam aqui também. E nós não estavam. Conhecemos ela no Facebook, e hoje, aniversário dela, nós fizemos essa surpresa. Estamos aqui pessoalmente. Obrigada. Que Deus abençoe e que proteja você e sua família. Obrigada. Um beijo pra vocês. Deixem a sua vontade. Beijão pra vocês. Beijão pra vocês. Beijão pra vocês.